Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Não, 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 não O cara é o seguinte, a gente não vai desistir do que a gente quer, por isso que Deus existe, pra que a gente tenha fé sempre. Não vai desistir do que a gente quer, por isso que Deus existe, Com dois e três, aí mantém o que a gente veio preparado para fazer, que é janela, janela e janela. Tá certo ou não? Beleza? Tá tranquilo isso aí? Por quê? Porque uma régua não é uma vantagem segura para se defender desde o início do jogo. Tá certo ou não? Tá, bora. Bora, bora, bora. Bora lá, rapaziada. 16, 25. Como última mensagem para vocês, todo mundo aqui já foi campeão de ir, todo mundo aqui já foi vice. Eu quero que vocês lembrem dos dois sentimentos quando acabaram o jogo. Primeiro, o sentimento de campeão, como é bom ser campeão. E o segundo sentimento de ser vice, como é ruim ser vice. E esse sentimento ruim de ser vice, lembra dele agora. Porque ser campeão é bom pra caralho. Todo mundo aqui já foi de ir, é bom pra caralho. E o futebol só serve quem é campeão, só quem vence. Quem não vence, não é lembrado. E a carreira de vocês depende disso. Beleza? Boa sorte. Bora, porra, 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 porra. Acelera, acelera, acelera. Bora, bora, bora. Pedrão, mais rápido. Mais rápido. Nada, segunda, três. Boa. Boa. Vamos, vamos, vamos! Ligado! Vamos, vamos, vamos! Voltar! Último jogo! Vamos ligar pra todos os caras! Vamos embora! Vamos embora! Não tem mais o que falar, rapaziada. Não tem mais o que falar. Não tem outra história, mano. É pra cima dos caras. É pôr o pé. É sprintar. Hoje não tem espaço pra troque, mano. Primeiro, segundo da bola. Tem que dar cruzeiro, pô. Não pode deixar passar não. Vamos, vamos, vamos! A altura do nosso nome. Mas não esquece, o que ganha o jogo é o que tá dentro da camisa. O que ganha o jogo é o trabalho. A gente tem que trabalhar mais pros caras. Tá certo ou não? Lembra do filme ontem lá? Porra, o nome não ganhava nada. Os caras tiveram que se reinventar. Os caras tiveram que trabalhar pra caralho. E a gente vai trabalhar pra caralho. E uma coisa eu tenho certeza de hoje. A gente vai trabalhar mais pros caras. Muito mais pros caras. E aí a gente vai melecer. Vai, 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 vai! Se a gente dá o nosso melhor, mano, a gente vai sair do seu meu, rapaziada. Mano, deixa tudo, mano. Tudo, mano. Se tiver que deixar o pescoço, mano, a gente tem que deixar, mano. Porque hoje, mano, é o último jogo da temporada, mano. De hoje não passa, rapaziada. De hoje não passa. É a única oportunidade que a gente tem, rapaziada. E a gente tem que aproveitar, mano. Eu confio em você pra caralho, mano. Pra caralho. Mas você tem que confiar em você próprio, rapaziada. Sem confiança, mano, a gente vai chegar no lugar nenhum. Rapaziada, hoje é dia de dar o máximo, mano. O máximo. Estamos juntos sempre pra caralho. Valeu! Agora, 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 agora! Agora, 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 agora! Agora, 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 duas, três! Agora, do seu céu o santificado seja o nosso nome e é do nosso refeito. A gente vai conseguir mais deus, a garrafa de maçãs dos, a garrafa de maçãs dos! A garrafa de maçãs dos! A garrafa de maçãs dos! Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Obrigado, obrigado! Vamos, rapaz! Boa, 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 boa Valeu! Então vamos entrar aqui dentro desse campo hoje e vamos correr Vamos dar o máximo e vamos mostrar Desde a primeira dividida que nós queremos engolir os caras Vamos! Vamos! Nós queremos saber O grupo começa agora 1, 2, 3, 0 É todo mundo vibrando junto Vem todo mundo com o pé junto Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Caralho, é campeão Força, a cabra já vai ser campeão caralho Cinco no meio Cinco no meio Vem! Vem! Vai! Vem! Vem! Ei, caralho! Vem! Boa! 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 Acabou, porra! Acabou! Acabou! É nosso! Acabou! É nosso! Caralho! Caralho! Pega uma verdadeira de verão pra fugir! Tô acostumado! Campeão, tô acostumado! Aqui não, porra! Aqui é cruzado, porra! Porra! Mano, cruzado pra caralho! Porra! Caralho! Caralho! É o campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É! Ah, porra! Em uma vez que outesy três, Calma. Juntou, vamo! O que é a trilha do Tieto aí, Jose? Ah, hoje nós tá doidão, nem sei qual é a música não. Vamo que vamo! Vamo, 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 vamo! Vai tudo a misto! É o ETG30! Esqueça tudo, caralho! Vamo! Vamo! Mas não é o meio não, vossa, vamo! Vocês já viram no feed, mas não é o meio não, é o outro! Vamo! 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 Eu gosto dessa aqui, hein, Ricão! Vamo! 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 Vamo... Vamo! Vamo! Vale, vamo! Vamo! Eu sou bem. Vamo! É campeão! Bom, a gente está muito feliz, se trabalha muito e o campeonato, a disputa de jogos decisivos faz parte da formação desses meninos. Eles precisam viver esses momentos e precisam saber que o esforço do dia a dia vale a pena. E esses momentos para eles significam exatamente para isso. Não é o principal objetivo ganhar o jogo ou só levantar a taça, mas isso faz parte da formação deles, esse sentimento que eles estão tendo agora e faz parte de eles acreditarem neles mesmos, de eles acreditarem e quererem crescer com o clube. Então a gente está muito feliz, eles mereciam isso por todo esse processo que viveram e o quanto participaram de toda a construção e a gente está muito feliz também. A competitividade é fundamental para a formação, campeão é só um, não é fácil chegar. O importante é competir com o objetivo de ser campeão, mas sem abrir mão de ideias e de coisas que são importantes para formar. Então a gente foi campeão com proposta de jogo, tentando jogar futebol, desafiando os jogadores a construir um jogo ofensivo com ideias, sempre buscando encontrar vantagens. Então é um título que ele coroa também a coragem de formar jogador, porque às vezes você pode fazer um jogo resultadista na base para conquistar um título, e aí o título pode até vir, mas você não está estimulando os jogadores da melhor forma. Então a gente conseguiu hoje coroar o que eu chamo de desafio duplo, que é vencer e vencer formando. Então os jogadores estão de parabéns, estou muito feliz por eles, eles mereceram demais, todo o trabalho da comissão técnica. O clube como um todo, né, você vê, esse ano de 2022, para mim, ele fica marcado como o ano da redenção do Cruzeiro. O profissional atingindo objetivos, recuperando o respeito. Acho que é muito simbólico a base também terminar o ano com o título e com o jogo propositivo, desafiando seus jogadores a ser cada vez melhor. Então a gente está muito satisfeito com isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho